Alô, alô, bom dia, pessoal! Alô, alô, bom dia, como é que estamos? Gosto de ver estes números a crescer, de adesões, bora lá! Tudo pronto para dançar! Vamos a isso! Bora lá Ruth, bora lá Inês, vamos Marisa, bora Patrícia! Ver números a crescer, isso mesmo! Faltam 4 minutinhos para nós começarmos a lombar isto, top! Bom dia Filipe, como é que estás? Alô, alô, bom dia, bom dia, bora lá! Alô, alô, bom dia, Rosa, bom dia, Lia! Acho que aqui é um ponto que eu já não vou ser capaz de dizer bom dia a todo mundo, vou tentando, vou tentar atingir o maior número de pessoas, 215, para lá! Tudo lá para cima, em 26, isso mesmo! Olha pessoal, enquanto esperamos, passo já às apresentações. O meu nome é da vida, carreira para quem não me conhece é mais fácil assim, está bem? Bem, sou o instrutor de aulas do PSPT no Homos Plex de Alvalade, tá? Venho alegrar um bocadinho o vosso dia hoje aqui, com euforia. Estamos a tentar complementar isto ao máximo para que vocês tenham o maior número de aulas possível, o maior número de treinos possível também. Estamos aqui para vocês, ok? Nesta altura aqui estamos todos por casa. Estamos aqui para vocês, para vos dar o máximo que nós conseguirmos, seja estas 200, seja as 5 pessoas que precisem de nós, ok? Com sorriso na cara, para vos alegrar o dia, está bem? Sim? Meia horinha de euforia é sempre a bombar, ok? Tenho umas coisinhas mais antigas, umas coisinhas mais recentes, aqui para tentar chegar ao meu número de pessoal. Bora Daniel, estamos juntos, isso mesmo. Quero-te ver aí a bombar desse lado também, tá? Anda para baixo, ok? Sim? Mais nada, restem um bocadinho de espaço, ok? Não precisam de muito. Sim? Estou por aqui, ok? Um bocadinho de nada que seja. A nós, a nível de deslocações, também vos vou dando várias opções, está bem? Vamos só fazer um pequeno teste, pessoal. Quero que me digam, enquanto eu vou falar lá atrás, se me conseguem ouvir ou não, está bem? Vou aumentar o som para vocês quiserem se ouvem bem ou não, sim? Ok? Conseguem-me ouvir aqui? Se eu falar aqui? Já? Façam um fixe, digam-me sim, se não, se ouvem bem a música, já? Vem-me todo aqui. Check. Digam-me se ouvem. E se ouvem a música também, pode ser? Euphoria, Marta. Vamos dançar, ok? Muitos estilos de dança diferentes, ok? Eu vou tentar dar-vos um bocadinho do que é euphoria, ok? Umas coisas um bocadinho mais puxadas, uns ritmos um bocadinho diferentes, umas coisas mais latinas. Yup. Vamos lombar. Jéssica e a minha parceira de gravação, sim senhor, gosto de eu por aí. João Filipe que fez Facebook para fazer aula de eufórica com os seus filhotes. Sim senhor, gosto disto. Top. Ótimo, ouvimos super bem. Dar Daniel, ok, maravilha. Uma, vou só esperar mais uns segundos, ver se chega aqui mais uma maltinha. Ansioso por vos lançar o euphoria novo, digo já pessoal, quando houver lançamentos no clube estão todos os programas a bombar. Ok, malta, música baixa, sim, agora está baixa, ok? Só enquanto vou falar aqui, a seguir já aumento e vocês vão dizendo, ok? Depois da faixa 1, venho aqui ver só os comentários para ver se está tudo ok e depois seguimos viagem, ok? 30 minutos, pessoal, vamos lombar, uma da tarde, check, bora lá. Malta, divirtam-se, ok? Já aqui vem de dentro, sim? Yep. Malta, bora lá. Bandeira em cima. Puxa. Vem. Só a estrela. Vem lá. Falta. Vamos lá. Solta, dão, a gente em cima. Vai de lá. Mais uma. Falta. Acelera. Puxa. Puxa. Relaxa. Outro meio. Puxa a couro. Puxa 2 pontas. Mais uma. Puxa. 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 Mais uma. E para baixo. Basta baixo, baixo. Já. 2, 3, 2. E para baixo. 1, 2, 3, 4. Isso é bom. 3, 4. Lendo, para cima. Lá para baixo. Já. Isso é bom. Yeah. E aí, vai! Mais uma! Mais uma! Vem! 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 Quatro! Três! Dois! Step touch! Mato! Ré vai! Na direita! Outra vez! Seguindo! Quatro! Três! Dois! Passa! Passa o número um! Vamos fazer o que é o seguinte! Olha lá! Pensa! 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 Se quiser, é o movimento mais esquerdo! Cada vez! Salta! Pensa lá atrás! Tá vendo? Mais uma! Voltando pro início! Puxa! Pau! Passa! Paraíba! Mais sensual! Vem! Pensa fly! Asem! Pensa! Pensa! Posto! Kol pancakes! Ok, desmolta, avançando, chamar o dedo, vai para mim, toca, dedo, o braço do dedo, vai para a costa, três, dois, três e volta, maior, o máximo é lindo, mais três e quatro, vai para a bruta, olha e tudo bem, somente, solta bem, solta bem o ponto, isso, 10, 12, 12, 13, 15, mais uma enção, Top! No meio da frente. Na frente, no meio da frente. No meio da frente, almoço. No meio da frente. No meio da frente. No meio da frente. No meio da frente. E na frente, um pouco mais o rendito! Muito bom pessoal! Top! Diga-me só se isso está tudo ok agora. Vamos embora agora, check check check. Malta, tudo ok, certo? Posso seguir? Faço-me um fiche ou não? É bombar, sim? Bora lá. Top. E aí só, olha o fim, volta atrás. Quatro, três, dois, anda com o pé de trás e gira no fim. Pode ser? Quatro, três, dois, gira, pam. Top, volta lá, direita, direita, esquerda, tira. Balança quatro vezes, quatro passos atrás e gira com a esquerda no fim. Um, três, três, chante, quatro, três, dois, um, direita, esquerda, direita, tira, tira, tira. Top, mais uma. Uh, chante. Vocês pensam isto, vocês é que pensam que não. Bora lá. Para trás. Um, três, chante. Uh, bota para mim. Soca. Uh, outra vez. Soca. Braço grande. Mais que funciona a bíblia. Yeah! Vai salvar. Acho que os pés mais também. Balança. Vinícius! Vai lá para trás. Um, três, quatro, tira. Um, bota para mim. Um, bota para mim. Um, o bota para mim. Um. O bota para mim. Tira pra mim. Um, bota para mim. Será que eu posso parar luz? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?